Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao canal DMM, Dicas de Imóveis do Montador Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito da loja Marabras Dos produtos que ela vende nas lojas americanas Que as duas lojas trabalham juntas E muitas vezes o preço que é vendido, que é feito pela americanas Não é feito pela Marabras, no próprio site da loja As vezes o preço do site que está na americanas está mais baixo do que no site da Marabras Bom, mas isso aí é um assunto pra outro vídeo Antes de tudo pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, deixem seu like Não se esquece de ativar o sininho, tá bom? E vamos ao vídeo Pessoal, aqui, entrei aqui no site da americanas Vou ver aqui, tá vendo? Tem a classificação da loja Marabras aqui, né? O símbolo da loja, alguns produtos Olha aqui, esse é um guarda-roupa casal Seis portas, oito gavetas Modelo Bari No horizonte branco Olha só o tamanho desse guarda-roupa Ele é grande mesmo, as partes são bem grandes Aqui eu não peguei as medidas dele Mas só de olhar assim na imagem, você percebe que é um guarda-roupa bem robusto O valor dele está R$1577 E está dividido Ele vai dividir, você consegue dividir até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito AMI No cartão de crédito Com o AMI e receba ainda R$31,54, né? De volta Aqui eu fiz um cálculo, um CEP Para a cidade de São Paulo, na cidade de Sumaraí, na verdade, né? 1317900 Que o frete ficou em 105 reais 105 e 10, né? Então ficaria R$1682,10 Esse aqui é o guarda-roupa casal da REN Guarda-roupa casal com três portas de correr Silver REN branco Muito bonito O valor dele, né? Esse de três portas Ele fica em R$945,00 Dividido em 12 vezes sem juros Como novamente, aqui eu fiz o cálculo do frete, né? Pro CEP 17900 Ficou em R$65,33 E recebe até 52 dias úteis Essa aqui é na cidade do interior de São Paulo, Sumaré Esse outro aqui é um guarda-roupa, né? De quatro, seis portas, né? E duas gavetas de boas Pokémon Caputino Ele é um guarda-roupa muito bonito Eu já montei várias vezes desse guarda-roupa Mas ele é mais... O valor dele é mais baixo, né? Do que a média dos outros, né? Ele é grande Tem um E83 de altura com E47 de largura, né? E não é um guarda-roupa médio, né? Aqui fala que é de casal Mas vamos dizer assim Um guarda-roupa de solteiro Porque ele é grande Mas só que ele não cabe roupa de duas pessoas, né? Roupa de uma pessoa só apenas Solteiro, vai bem O valor dele também é bem em conta Ele é R$441,00 Dividido em 12 vezes também Sem juros com cartão de crédito Roupa de casal Com três portas de correr Silverhem, rústico, né? Se você observar também aqui Ele tem 10,20m de altura 1,081 de largura 1,081 de largura De profundidade de 350cm Que é o padrão de guarda-roupas Vai de 50 até 55, né? Que foi o que eu percebi até hoje Nas montagens que eu fiz E... Aqui, pessoal O valor dele é um valor que o MMB encontra R$945,00 Dividido em até 12 vezes sem juros O cálculo do CEPO foi feito Para 13,179,000 Que ficou em R$65,33 É um guarda-roupa casal Com seis portas e duas gavetas Sonata Castro, né? Freijo Gris Barra Gris Ele, se você observa Que as duas portas do meio São mais um pouco para dentro, né? São mais profundas, né? A profundidade dele é 47cm A largura é 2,10 Já observa-se que ele é bem grande, viu? Ele é praticamente quadrado Com altura de 2,18 O valor dele Fica em R$796,00, né? Dividido em até 12 vezes sem juros Também no cartão Aqui o frete Ele é frete grátis, né? Para aquele CEPO que eu falei Para você 3,179,000 Que recebe até 47 dias úteis Esse é um guarda-roupa Solteiro, quatro portas e duas gavetas Lisboa, Pokéma, Caputino, Amêndoa, né? Se você observa aqui, ó Ele é quatro portas, né? Ele tem 56 de profundidade O valor dele fica em R$328,00, né? Paga até em 12 vezes sem juros Esse é o guarda-roupa Casal com quatro gavetas Kratos Novo Horizonte Novo Horizonte É uma excelente marca, viu? Ela é de altura 2,39 Largura 2,35 Praticamente também Um formato quadrado, né? Aumenta a 4 centímetros de altura apenas Profundidade de 51 centímetros Tá vendo? A profundidade para você colocar um cabide É essa média Entre 50 e 55 A altura dele Tá vendo? Então, pessoal Esse guarda-roupa O valor dele fica em R$1.296,00 Parcelado em até 12 vezes sem juros Tá? Esse aqui É um guarda-roupa Modulado closet Estilo closet Ele tem três gavetas, né? O formato dele O modelo dele é o grafite intenso Nova Móbley A altura tem 2 metros Largura 1,60 Profundidade 45 centímetros Porque também você não vai deixar encostado na parede Esse modelo de guarda-roupa Aqui, como ele é modulado Você pode escolher a posição que você quer deixar a gaveta, né? Ou a parte das pastilheiras E o valor dele, o valor médio dele é de R$668,00 Dividido em 12 vezes sem juros Esse é o guarda-roupa modulado closet R$10.123,00 Da Nova Móbley Branco, né? O modelo R$10.123 Ele já tem a quantidade aqui de prateleiras maior Aqui, esse é outro modelo que nós vimos anteriormente Era somente essa parte branca aqui, ó Que eu estou circulando, né? O valor dele fica em R$890,00 Dividido em até 12 vezes sem juros Esse aqui é o guarda-roupa Casal com espelho Duas portas Seis gavetas Sevilha 7773 Da Mad Marx Tá vendo? Observe que a porta dele aqui Todinha é de espelho Cada espelho desse você tem que colocar, viu? É um por um Que ele é colado E o valor dele, pessoal Ele está em R$1.699,00 Ele está em 12 vezes, né? Sem juros Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gostaria que vocês deixassem o comentário aqui no vídeo, tá? Deixar o joinha se gostou ou não gostou, tá? Antes de tudo, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho Para sempre estar recebendo notificações E esses modelos de guarda-roupa São vendidos pelas lojas Manabras, né? E a Americanas aqui está sendo uma vitrine Para a loja Manabras Então está todo mundo se unindo, né? Para vender tudo A Amazon brasileira, né? A Americanas Ela é a Magalô Então Pessoal, se inscreva no canal aí Comente, compartilhe, tá? Muito obrigado, né? E aí E aí Obrigado.